Olá, Leão! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura para o mês de agosto, tá, pessoal? Lembrando que é uma leitura intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Dito isso, gratidão, gratidão universo, gratidão espiritualidade. Eu espero só coisas boas vindas para você neste mês de agosto 2022, ok, Leão? Vamos lá. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, agosto 2022. O que vem para o signo de Leão? Leão, Leão, Agosto, U, Transmutação, a Carta do Mundo, um Aprendizado, a Desorientação. Eu vou terminar de tirar as cartas, tá? Eu estou utilizando o tarot de Kier. Depois eu vou ver com o outro tarot. Ressentimento. A afinidade e a iniciação. Algo aqui finalizou ou está prestes a finalizar agora no mês de agosto, tá? A espiritualidade está dizendo que é para você tirar um aprendizado. Fundo do deck eu tenho a Carta da Morte, energia de escorpião. A espiritualidade está dizendo sobre esta situação que você precisa aceitar, vamos digamos assim, né? Aceitar, deixar que as coisas se finalizem. Você vai tirar um aprendizado muito importante referente a esta situação. de uma das partes vai ter ainda um pouquinho de ressentimento em relação a esta finalização, que na verdade esta finalização está trazendo uma mudança para você. Uma mudança importante. Uma mudança que fala sobre aprender. Aprender com os erros do passado. Aprender com experiências já vividas, para que essa situação não se repita novamente. E tem, logo depois que você conseguir finalizar esse ciclo, tem uma aliança que se inicia para você. Então, aqui o recado está bem claro, né? Leão, é para você aprender com experiências já vividas, para que essa situação não se repita em uma união futura, tá? E essa união futura está próxima. Ou você vai finalizar essa situação, encerrar esse ciclo no mês de agosto, ou você já encerrou essa situação e inicia uma nova aliança. Para alguns pode ser uma questão de romance, para outros pode ser uma questão de trabalho, enfim, vocês vão adaptar aí. Vamos ver com o tarô. Morte e renascimento. Algo tem uma transformação profunda acontecendo. Vamos ver com o raio dele. O que mais para o signo de leão? O que mais para o signo de leão? Dez espadas. O que mais para o signo de leão? Precisa ser finalizado. Rainha de paus, tirar uma lição dessa situação, um rei de copas, um rei do amor, o rei da compreensão, do entendimento, o carro, a mudança, entender que situações precisam finalizar, que tudo existe, que tudo tem o seu tempo de permanência, em todas as situações, tudo tem o seu tempo de permanência, então o rei de copas como carro é entender, entender que finalizações fazem parte da vida, e o que levamos é o que? O aprendizado, 10 de paus, o imperador, erga a cabeça, e toma as rédeas da situação, as rédeas da tua vida, com autoridade. O que mais para o signo de leão? O presente, seis de ouros, falei que tem algo que vai se iniciar, mas você terá que tirar um quarto de paus e o diabo no meio desse presente, mas você terá que, de certa forma, quando der que eu tenho sete de espadas auto-sabotagem, por isso que eles estão dizendo, tire algo positivo dessa situação que finalizou, para que quando se apresentar essa nova aliança, essa situação, porque ela está aqui, no teu futuro próximo, você consiga realizar, iniciar essa situação, sem trazer situações pesadas, anteriores, entende? Sem trazer situações do passado para essa tua nova relação. Carta do casamento, um quarto de paus. Então, aqui é bem assim, é limpar, limpar, aceitar, perdoar, jogar para o universo, para você não ficar carregando, ó, o imperador, para você não ficar carregando isso contigo, não ficar carregando esse ressentimento. Essa situação que, de repente, pode ter um pouquinho aí de amargo, lá no fundinho, sabe? Você precisa o quê? Cuidar, né? Eu sinto aqui, para quem não finalizou essa situação, eu sinto essa energia de autocuidado, de você cuidar de si, de ser um pouquinho egoísta, mas no bom sentido da palavra, de cuidar de si, cuidar do seu emocional em rei de copas, para que você faça essa transição, essas mudanças, essas finalizações, mas com um olhar de amor, de entendimento, de saber que as coisas finalizam, e que é hora de erguer a cabeça e seguir em frente, que a vida não para, o mundo está em constantes transformações. É meio puxãozinho de orelha essa leitura, que a espiritualidade está pedindo para te dizer, mas é para que, quando essa oportunidade se apresentar, você não repita situações do passado, e não auto-sabote essa nova relação, tá? Porque é uma nova relação que chega para você, é algo que vem, que vem trazer equilíbrio, possivelmente, tem aqui um compromisso sendo oficializado, vocês comemorando, vocês celebrando, mas precisa limpar essa energia do passado, para que não prejudique a relação atual, a relação que está para vir na tua vida. Signo de leão, o que mais? Cinco de copas, um enforcado, sacrifícios precisam ser feitos para você sair dessa energia, desses cinco de copas, que é uma carta de lamento. Enxergar a situação com outros olhos, é a carta do fundo deck, a energia de vocês, leão. O enforcado fala, veja a situação de um outro ângulo, veja a situação de cima, para que você tire algum proveito. Carta da força, você tem a força, você tem a força para superar qualquer situação, o mundo, finalizações. O mundo está aqui, está aqui, você tem a força, você tem a capacidade, você tem a audácia, você tem tudo o que você precisa, mas está dentro de você, para fechar qualquer situação, qualquer ciclo, não importa qual seja, você tem essa capacidade. o que eles estão dizendo. E depois que você fecha esse ciclo, olha só, tem um cavaleiro de copas, proposta que traz felicidade, bons encontros, um novo início emocional, para você. eu tenho a energia aqui, eu tenho a energia aqui, diárias, câncer, câncer, peixes, escorpião, capricórnio, peixes, os signos fixos, leão, energia de vocês, touro, escorpião, e aquário. Ok, meus amores? Então, é isso que eu tenho, para o mês de agosto. Boa sorte, um excelente mês, que você consiga finalizar, o que precisa ser finalizado, para você poder saborear, aqui, dessa nova aliança, que está para, iniciar, na tua vida, de coração aberto, de coração puro, inteiro, é o que eles estão dizendo, para você iniciar, essa nova oportunidade, que vai surgir aí, no caminho, inteiro, curado. Ok? Então, é isso, fiquem com Deus, e até semana que vem, como sempre, eu retorno, com as leituras, atemporais, que é o cumprimento, da leitura do mês. Ok? Beijão, tchau, tchau.